Deixa a tristeza de lado e avisa a alegria que eu chego já A minha felicidade é dançar e estar no flor do maracujá E estamos com o nosso amigo Jamil Leite da 3079 Desfilado Que coisa boa! Inclusive, primeiramente, Jamil, quero agradecer você essa disponibilidade de nos ajudar, de estar junto aqui com essa parceria Jamil, como é que está a festa flor do maracujá? Primeiro, boa noite a todos, boa noite Maurinho, boa noite Fabiano Está muito boa, o tempo que ficou parado hoje está maravilhoso É como se tivesse começado novamente a flor do maracujá, está sensacional, maravilha Nós estamos aqui no espaço da SEDEC, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Como é que está? O que você achou desse pavilhão? Primeiro, eu queria agradecer o pessoal da SEDEC, o Avenilso, o nosso vice-governador que está à frente da pasta, recebemos um convite, eu achei muito de cima da hora Mas quando eu vi a estrutura, eu falei, vamos sim, com certeza Olha o espaço maravilhoso, lotado todos os dias e está sendo muito satisfatório Muito bom Vocês também, a 3079, tem participado ativamente, acho que de todos os eventos a nível do Estado Sim, com certeza E ultimamente vocês estiveram lá na nossa grande festa, na Rondônia Rural Como é que foi a experiência, Jamil? E o que você quer dizer? Das melhores, das melhores Muitas vendas, muitos contatos, muita degustação E para você ver hoje, como o pessoal está aqui, falou, ah, ali você na Rondônia Rural É muito bom ouvir as pessoas falarem, que cachaça top, que jimbão Ah, eu te vi ano passado, por isso que eu voltei Isso é muito bom, muito bom ouvir isso Falando em festa, falando em eventos, teremos agora esse covel Opa, praticamente daqui a 40 dias Já estou dentro, já estou dentro Muita expectativa, boa, boa demais Muito alegria É assim, é como eu estava comentando com o pessoal da SEDEC Que são os melhores profissionais que eu já vi até hoje Dentro do governo do Estado E eles comentaram que vai ser um pavilhão desse muito melhor Então tá aí gente, nós estamos aqui com o nosso amigo Jamil Leis Da 3079 A 3079 está instalada na Raimundo Cantuária 5662 No bairro Agenor do Carvalho Não, Lagoinha Lagoinha, mas eu sigo Agenor Agenor do Carvalho Passe lá, faça uma visita Conheça o produto desse lado de todos o Brasil Mauro Brisa, Jamil Leis Como sempre, valeu Flor do Maracujá 2023 1, 2, 3 Deixa a tristeza de lado e avisa a alegria que eu chego já A minha felicidade é dançar e estar No flor do Maracujá A minha felicidade é dançar e estar No flor do Maracujá Para a minha felicidade é dançar e estar A minha felicidade é dançar e estar Tchau!